Sabe, a internet nova era trouxe uma percepção pra gente de que na vida às vezes tudo é fácil e tudo acontece do dia pra noite ou em um piscar de olhos. E de fato isso não é uma verdade, tá? Pode ser que pra algumas pessoas as coisas aconteçam sim, do dia pra noite. E isso acontece, tá? Mas na grande maioria das vezes quando você vai estudar o que aconteceu nessas pessoas que tiveram sucesso, fama ou ganharam uma grande quantidade de dinheiro do dia pra noite, é que elas tiveram um processo. E esse processo teve um resultado. Só que quando a gente só vem e enxerga o resultado, não enxerga o processo, nós criamos na nossa cabeça uma ilusão de que o resultado é mais importante do que o processo em si. De que o resultado precisa ser algo grandioso, visível e muitas vezes tangível pra que o processo em si faça sentido. E eu vou te explicar um pouquinho mais, tá? Imagina que eu sou da área do agro, de plantação, e eu preciso plantar uma determinada planta. Plantar uma determinada planta é engraçado. Mas eu dou um exemplo aqui do Japão, tá? Tem um ditado que é do bambu, que existe um tipo de bambu que você planta ele e demora cinco anos pra que então ele apareça sobre a terra. Durante esses cinco anos ele vai criando raiz, tá? Esse é o processo. Se eu olho pra aquela terra durante os cinco anos e não tô vendo bambu, como eu posso julgar que não tá dando certo? Que não está prosperando? Que de fato não está sendo uma boa plantação? E na nossa vida sempre vai ser assim. Muitas vezes a gente precisa passar pelo processo. São coisas que são diárias, são as rotinas, são os momentos no dia a dia. Deixa eu desligar o exaustante. São os momentos do dia a dia, são as questões diárias, são a rotina que nos leva. Eu tava lendo um livro que se chama Hábitos Atômicos, e ele fala muito sobre essa questão do hábito, do cotidiano, do diário, de você criar hábitos. Hábitos que te levam a ter uma vida melhor. E ontem também é engraçado que eu tava vendo uma entrevista do Bonnie, sabe aquele que foi diretor na Rede Globo? Ele tava em um podcast e ele tava falando sobre essa coisa da rotina, do hábito. Como isso tem um poder tão grande, tão forte, não só no nosso cotidiano, na nossa vida, mas na mídia. Essa questão da rotina. E muitas vezes o que a gente precisa na nossa vida é entender que são processos diários, é aquele 1% diário, é aquela rotina que você segue, aquele processo que você tá seguindo. Que muitas vezes você tem que continuar. É o que a gente chama de disciplina. De disciplina. Muitas vezes os processos nas empresas não dão certo porque não tem uma certa disciplina, não se segue aquele processo. Faz hoje, amanhã e depois para. E na nossa vida é a mesma coisa. Às vezes você quer seguir um caminho que te leva ao sucesso, mas você não se adapta ao processo. Te deixa inquieto, te deixa ansioso, você quer parar, você quer fazer diferente, você quer mudar. E às vezes o que a gente precisa é criar hábitos. O hábito de ser assertivo, o hábito de ser pontual, o hábito de não ter medo, o hábito de expor a nossa opinião, o hábito de criar projetos, o hábito de criar problemas, de solucionar problemas. Nós precisamos ter hábitos. E engraçado como isso faz todo sentido quando a gente pega essas histórias de pessoas que tiveram sucesso. Estiveram repetidas disciplinas, hábitos e não se contentaram só porque, ah, não estou tendo sucesso nesse momento, algo grandioso não está acontecendo. Não, às vezes o processo é 1%, 1% dia após dia. Então esse é o meu recado que eu dou para você hoje. Valorize também o processo. Valorize essa questão de estar crescendo dia após dia. Isso, de fato, tem o seu peso, relevância e importância. Forte abraço e tenha um ótimo dia. E aí